Sinto que o palco é onde eu devo estar. Eu acredito que uma das cadeiras se vai virar e que seja com a força do meu pensamento. Toma a gente! Alone, listless, breakfast table, ain't no otherwise empty room. Young girl, violins, center of her own attention. Mother is a loud child, tries to understand it. Try to make her proud. The shades go down, it's in a hell. A painter's room can deny something wrong. But don't call me done, nothing to, nor a painter's cap will remind me. Don't call me done, nothing to, nor a painter's cap will remind me. Don't call me done, nothing to, nor a painter's cap will remind me. Obrigado. Isto é um mundo fantástico, é um mundo que eu gosto, é um mundo rock, respondi isto. Mas claro que a Mia foi primeiro, mas não me tens de enganar. E para te convencer vou-te dizer que sinto-me perfeitamente à vontade para fazer até outras coisas. Acho que podemos fazer uma boa equipa. Obrigado. Olá, Emílio. Olá. Tudo bem? Estou muito feliz de ter pressionado o botão antes de toda a gente, porque eu realmente vi talento na tua voz. Adorei a tua presença. Acho que nós fazíamos uma bela equipa, portanto, escolhe-me a minha. Agora parece que vais ter que escolher a que vai ser. Dá para ficar com os dois, não? Quem me dera-se. Pois é um bocado, não sei, não sei, estou um bocado indeciso. Eu vou escolher a Mia Rose. Obrigada. Não pode aprender, tá? Não baixe, não baixe. Dá um beijinho, dá um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Uhuuu. Yes. Ninguém salta para o colo. É só saltar para o colo. Não dá um bocado, de certeza, não é? Não posso saltar para o colo. Está bom, vamos lá. Está bom. Está bom para mim. Está bom para mim. Pois, eu tive mesmo, mas a Mia tinha bons argumentos. Pronto, olha, boa sorte. E à terceira foi de vez. O Emílio conseguiu inverter a tendência das cadeiras paradas.